E uma mulher de 28 anos foi presa hoje em flagrante pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Manaus quando tentava embarcar com 5 quilos de maconha do tipo skunk na bagagem. Ela disse que a droga seria entregue em Goiânia e receberia 2 mil reais pelo transporte. Mais de 200 quilos de droga foram apreendidos na noite de ontem em uma casa no São José, na zona leste da capital. Um homem de 26 anos foi preso em flagrante. Diego Nunes da Silva era o responsável pelos 228 quilos de drogas. Os tabletes eram de maconha do tipo skunk, pasta base e cocaína pura. Estava realizando o patrulhamento de rotina ali no bairro de São José e se deparou com o indivíduo em atitude suspeita. Carregando uma mochila. Foi feita a abordagem padrão e durante a revista foi encontrado dentro dessa mochila um tablete de droga. No celular dele foram encontradas várias mensagens sobre o tráfico de drogas, sobre negociação de torpecente. E logo em seguida ele resolveu colaborar com a equipe e levou até uma residência onde estava sendo armazenado o restante do material. O suspeito não informou aos policiais a origem da droga e nem disse quem seriam os compradores. Mas ele afirmou que os 228 quilos de entorpecentes seriam distribuídos ainda esta semana por vários pontos de Manaus. Diego foi autuado em flagrante no nono distrito integrado de polícia por tráfico de drogas. E o número de inadimplentes nas universidades aqui da capital aumentou 35%. Algumas instituições passaram a financiar as dívidas para não perder os alunos. Ligiane teve que trancar a faculdade particular quando estava no quinto período de publicidade, porque já tinha muitos boletos atrasados e ficou desempregada. Foi em plena uma dificuldade de atraso de salário e com isso, após isso, tive um desligamento da empresa. Aí eu tive que ir na faculdade, trancar e fazer essa negociação. Ela deve quase 5 mil reais para a universidade e vai pagar aos poucos. Assim como ela, muita gente tem ficado sem emprego e acabam não tendo condições de pagar os estudos. Segundo o Sindicato dos Estabelecimentos do Ensino Privado do Amazonas, este ano, 35% dos universitários trancaram a faculdade. Você inicia com o número X, o número completo, o número de cadeiras, aí você faz a grade de professores, todo um planejamento. E aí, de repente, muitas vezes, antes até da virada do semestre ou na virada do semestre, você já perde aí 20%, 25%. Pois é, Eligiane foi uma dessas. Ela pagava mais de 600 reais na faculdade. E para tentar driblar a crise e até mesmo facilitar a vida dos universitários, a alternativa das faculdades particulares tem sido o financiamento. Nesta instituição da Zona Centro-Sul, por exemplo, em relação ao último semestre, aumentou 20% a procura pelo crédito. Além de tentar facilitar esses pagamentos, as instituições têm apostado mais em auxiliar os alunos para o mercado de trabalho. A gente atua preventivamente, pegando não só a maior quantidade de vagas em sistemas de financiamento do governo, tipo ProUni, o FIES, como também desenvolvendo parcerias para fornecimento de crédito próprio, como para Valer, por exemplo. E essa é a esperança de Eligiane e de muitas outras pessoas, poder voltar ao mercado de trabalho para continuar a conquistar os seus sonhos. Ela ainda não desistiu de ser publicitária. Eu quero voltar, sim, porque é uma área muito boa de humanos. É uma área que a gente faz a gente criar realmente, pensar no novo. É uma área que eu penso, sim, em voltar e terminar e concluir meu curso, sim. Daqui a pouco, Justiça nega a Bias Corpus. A João Branco, o julgamento é mantido para amanhã. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho